Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Arroyo Espinosa Carmen Rosa, Arroyo Espinosa Carmen Rosa, Código 24-32-5-8-6. Arroyo Espinosa Carmen Rosa. Arroyo Espinosa Carmen Rosa, Código 24-32-5-8-6. Arroyo Espinosa Carmen Rosa, Código 24-32-5. Arroyo Espinosa Carmen Rosa. Arroyo Espinosa Carmen Rosa, Código 25-32-5. Tchau. A ver, alguém do grupo de Karen. Olá, buenas noches. Olá, é o grupo de Ana. Diana, Angélica Caballero Álvarez, é o grupo de Karen. Vamos a buscarte, Angélica Caballero Álvarez. Não é do grupo de Ángela, não é do grupo de Ana, não é do grupo de Karen, Ángela. Nancita, você não é do grupo de Karen, é do grupo de Fátima. Eu te vi há um ratito. Do grupo de, por favor, do grupo de Karen. Karen, do grupo de Karen, é o grupo de Jair Romani. Tiene que ser el grupo de Karen. Karencita, Jair Romani está en tu grupo. Es que están hablando de otro grupo, si no los puedo ver. No, si están en otro grupo, no, las voy a ver acá. Me pueden confirmar, Karen, si está Jair Romani en tu grupo. Romani, Jair Romani, Jair Romani. Bien, acá está. Ya, entonces. Aquí está el grupo de Karen. Y comenzamos desde abajo para que todas puedan verse. Y este es el grupo de Karen. E vou usar algo de espacio también para que se vean. Este es el grupo de Karen. Y estamos sorteando el hervidor. Y uno hacia abajo. Y set, a ver, chicas. Pongo acá el número uno. Pongo sortear. Y el ganador o ganadora es Elías. Elías de Aguilar Silvia María. Código 10, 9, 8, 8. Almudena, sirve a tu papá o Yuco. 10, 9, 8, 8. Elías Díaz de Aguilar Silvia María. Y elías Díaz de Aguilar Silvia. E já está. A ver, chicas, o grupo nos queda. Nos quedan 3 grupos. E temos aqui a Taurus de... Como se chama? Cortadora Taurus. E vamos ver, não mostra a lista. Claro que estamos usando a lista, chicas. Não se viu a lista? Como que não se viu a lista? A ver, vamos a ver. E... A ver, Lelita Valverde. Este... Que é isso de Chub? Eu já lhes he falado, chicas. Já lhes he dito. Cada vez que eu faço algo, eu faço de melhor maneira e de melhor forma mais transparente. Gracias, Kailita, por decirme isso. Pero isso de dizer, Chub, este... Leslie, de verdade, que... De mostrar, às vezes, a classe das pessoas que somos. E aqui, de verdade, eu não quero a gente, como eu lhes disse, quero a gente proactiva, productiva, que é uma boa onda. Então, este... Esse tipo de comentários, a verdade, que não me gostam. Eu faço as coisas com o melhor carinho. Se esta vez não he posado a pantalla, perdão. Perdão. Mas não são as formas. Obrigada. Então, chicas, estou com o livro de Eli. E vou ter cuidado. Obrigada por avisar. Para que eu vejo. Para que eu vejo o livro de Eli. Para que eu vejo. Perdão, gente, chicas, por não gostar dos nomes. Espero, de verdade, que não vou passar. E está. Perdão. Então, estamos com o livro de Eli e com a rasuradora. Começamos de abaixo. Estou passando despacio. Sofía Esperança, o de Soria. Mais quantos nomes do Excel. E vamos lá. Eu acho que os nomes se veem claros. Disculpe que há um rato mais não podiam ver, mas os nomes estão claros. E se veem de forma grande. O grupo de Ana ainda não saiu. Obrigada, Miroslava. Que linda, obrigada. Então estamos com o grupo de Eli. A ver, te vou buscar, Miroslava, que é que está aqui. Como te busco? Como te busco, Miroslava, que é que é que está aqui. O grupo de Eli, estamos com o grupo de Eli. Como te busco, Miroslava, que é que está aqui. Como te busco, Miroslava, que é que está aqui. Então, eu vou buscar, Miroslava, que é que está aqui. Agora, bom, chicas, vou colocar aqui o número 1, este é o grupo de Eli e vamos a sortear Plataurus para o cabelo. Elizabeth Magdalena Guerrero Nahola é a ganadora. Código 2439. 534. Ela é Elizabeth Magdalena Guerrero Nahola. E nos tocan dos grupos, chicas. Nos quedan dos grupos, nos queda la licuadora y nos queda la secadora. La secadora es una buena secadora. Vamos con la secadora. Y me quedo con este nombre. Es el de Diana. Entonces, el grupo que sigue es el de Diana, chicas. Se los voy a enseñar, no me voy a volver a pasar lo mismo, perdón. No me voy a enseñar. 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 Obrigado. Obrigado. Recuerden que este es el grupo de Diana, chicas. Y acá lo van a ver, perdón, ahí ya lo van a ver. El grupo de Diana. Comenzamos con Joana. Petrocyc, Orpinola. Y acá también están por orden alfabético. Ahora estoy pasándolo súper lento. Para que puedan verse todas. Y acá ponemos el número 1. A ver si se ve. A ver si me voy a meter el mismo error. Y pongo sortear. Y a la derecha va a salir el nombre. Sortear. Y el ganador o ganadora es... Loarte Flores Fernando Geder. Geder. Código 21. 49. 90. 5. Loarte Flores. Fernando. Y nos toca el último, chicas. El grupo de... Ah, no creo. A ver. ¿Veis en licuadora? Ah, no, ¿está? ¿Está en licuadora? Obrigada. 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 E vamos a sortear, e o nome vai sair ao lado direito. E a ganadora é Ruth Noemí Yucra Cerna. Código 2522, 983, Ruth Noemí Yucra Cerna. Estão os seis regalos, chicas. E por o linfase que eu tenho, porque foi um momento o esto, não lhe puse a pantalla de um grupo, mas foi o de Eli. Vou sortear, graças a meus líderes, dois perfumes. Um urbano, no, três perfumes, miren, por todo o grupo. E aí se vão ver todos. A ver, vamos ver todos os grupos. Alguien me dizia que não estava. Graças, senhores, lava tan linda. Graças por entenderme, chicas. Ahorita estou também com umas penilhas, mas tudo passa, tudo passa. Não é igual que dure cien anos, nem corpo que o resista, isso dizia meu esposo. Acá este sorteo, entran todas. Por favor, lhe pido a líderes que apunten estos sorteos. Então, vamos lá. Agora sim vou buscar alguém de qualquer grupo, a ver. Lilian, me dizia que não estava. Alguien me dizia que não estava. Ruth Férez, a ver. A ver. Chicas, cada uma sai em seu grupo, não sai em outro grupo. Sino que agora é este... Não pode dar outro apellido, Ruth. A ver. A ver. Acá está, Ruth Férez. Estava também em um grupo. Lilian Mellitza, assim te busco como Lilian Mellitza. A ver. A ver, vamos a ver. A ver. A ver, vamos a ver... A ver, vamos a ver. Acá tem dois Lilian. Roxana Checai. ou seja, necessito saber como te busco Lilian e vou buscar a última a Dayana Rojas Gutiérrez se veem assim os nomes é mais fácil Dayana Alison Rojas Gutiérrez Gil Terrones Melitza Gil Terrones Ok 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 Lilian, quien es tu líder Ok 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 Obrigada. Obrigada. Dianita, não encontro a Lilian. Ah, já. Então vou jalar do outro lado. A ver, pásenla com código e tudo, por favor. Al toque. ... ... ... ... ... Obrigado. 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 É Raquel Carrasco Quispe. Raquel Carrasco Quispe. Esta é a obrigação das ideias de apuntar. Raquel Carrasco Quispe é a ganadora do Urbano Recreira. Depois vem o Luna Rubi auspiciado por Laura. E o Luna Rubi auspiciado por Laura. O Luna Rubi auspiciado por Laura. Norma Luz Cristina Melgariajo. Código 230151. Y el último Urbano Rubi auspiciado por Elidio Davides. Es el kayak oceano femenino. Y el ganador o la ganadora es... Rosa Aurelia Osco Varda. Rosa Aurelia Osco Varda. Chicas, no se preocupen que el día de mañana todavía nos queda... Un supercubrecama de dos plazas. Un supercubrecama de dos plazas. Un supercubrecama de dos plazas. E... Un supercubrecama de dos plazas. Obrigado.